Que o Free Fire proporciona diversos tipos de conteúdo pra você gravar, não é brincadeira, né? Mas depende muito da sua criatividade também. E uma dessas coisas que pode ter certeza que continua junto com o crescimento do Free Fire ao longo desses anos é sensibilidade e muita gente aproveita pra criar conteúdo sobre sensibilidade. E acho que vocês já vão entender o que eu quero fazer nesse vídeo pra quem não entendeu ainda. Eu vou testar as melhores sensibilidades dos melhores criadores de sensibilidade aqui do YouTube. Não é algo que simplesmente vai ser... Ah, eu vou testar e vou falar apenas o que não. Eu vou falar a verdade, vou ser 100% sincero e vou falar um pouquinho sobre a minha opinião do cenário de quem posta vídeo sobre sensibilidade. E vocês vão ver o que vai acontecer. Então, você vai de enrolação, né? Cria FX. Selecionei o primeiro criador de sensibilidade e também montei a sensibilidade. Como assim, montei já, já vou explicar. E também escolhi uma dependida que ele mostrou no vídeo dele. Como assim, daqui ele mostrou? Uma menos de 600 e tá acima de 600. A que eu escolhi foi 585. Ficou 586. Mas faz parte. Quem tiver vendo esse vídeo, acho que até dá tempo pra vocês assistirem o vídeo, né? Só que ele tá privando os vídeos. Não sei porquê, mas... Enfim, vamos lá. Rapaz. Eu não tô usando, eu não tô usando nada não, família. Você tá ligado que... Quando a... Pera. A ciência é boa. Mesmo que isso aqui é treinamento, se gruda só capa. Assistei meu vídeo, só pode. Ninguém cai aqui. O que me faltava, bicho? Pera. Cara, essa arma aqui não dá pra subir, cara. Só se eu fazer o impossível. Tá aí claro que eu vou ruxar. Boa. Subiu o dedo na lateral até quase o botão de volume. Mas... Seu amiguinho daí foi burro, hein? Tu foi burro, hein, bicho? Não fuja não, cara. Que... Pera. Ah, moita. Brudo. Brudo, não. Onde isso cai? Vem. Cara, não dá, cara. Que medo. Uh. Vem. Boa. Ai, calica. De mim, não, cara. O cara... Não foi. Cara, tá muito... Tá muito estranho. Oh. Quer é? Oh. É que enfim, cara. Ih, foi. Bom, como é a primeira partida, vocês vão ver que eu tô jogando igual pro Tekkin, né? Mas é assim mesmo. Primeira partida, eu tô jogando solo vs squad. E é assim que o J7 funciona. Pouco papo, muito... Toma. Eu sou de... Eu sou de pedoreto. Baixo. Você não tem como se camuflar. Ó. Você também me viu, eu sei. Vai dobrar, né? Uh. Vem. Boa. Mais rush. Vamos X1, Tete. Tem culhão, vem. Mas vem, tranquilo. Então, é questão de tempo. Cês. O cara tá fazendo o final do... Do final do mapa do jogo, cara. Ó. Boa. Capinha de 4x, já tô sendo lucro. Caraca, os capinhas também só da sorte, filho. Boa. Vestei mais gente aqui? Provavelmente não, né? Já foi minha caça, eu acho. Olha, entenda bom, né? Oh, é incrível. Calma. Tá a cara pra mim. Só de oportunidade, só um... Só... Uma bobeirinha. Calma. Ó. Oxi. Ué. Ah. É só o ping só fazendo a parte dele, tá tudo bem. Eu gostei. Vem, rush. Vamos ver um. Ai, cara. Bota, se eu tivesse dominado isso assim, sei que esses caras não estariam dando a cara assim no mapa aberto. Opa. Opa. Uh. Ai, aqui. Filha da mãe. Ah, não vou ver isso não. Seguinte, como a primeira partida não foi lá aquelas coisas, não teve aquelas que o super insanas, aquelas coisas como vocês estão acostumados. O que eu posso dizer pra vocês sobre a sensibilidade que eu testei, que eu montei no vídeo do CriaFX. Ficou boa, só que pra quem quiser jogar e testar a mesma sensibilidade, pode ser que não fique boa, porque sensibilidade, minha família. Pega a visão. Pode ser que funcione em alguns celulares, pode ser que não funcione em outros de primeira. O negócio é só você se acostumar. Não tem muito segredo. O negócio é o negócio da sensibilidade. E é isso. Se você criar sua própria sensibilidade, será melhor ainda pra você e ficar mudando o DP, essas coisas assim. Só vai estragando o celular de vocês. Então, esse é o meu conselho. Escuta quem quiser. Não tô obrigando ninguém a nada. Nota que eu dou paciência do Cria. Pra ser sincero, eu vou dar um 9,1 pra gente começar daquele jeito. Então, bora pro próximo. Mota FFX. Quem aí conhece, pra quem não conheceu, eu apresento pra vocês. Já montei a sensibilidade de acordo com o vídeo dele e escolhi uma DPI menos de 600. A nível de curiosidade, a DPI é 512, é baixinho. Eu já explico pra vocês o porquê da DPI estar assim. Por conta do meu celular, esse Poco X6 que eu tenho. Como posso dizer pra vocês. Pesou em cara. Rapaz. Apesar de não estar grudando a cabeça. Qual que é a física, garoto? O negócio é porque eu jogo com DPI abaixo de 600. É porque quando eu aumento acima de 600. Aí, eu tô pegando a mãe. Eu já não consigo controlar, cara. Fica muito alto. É bizarro ter um celular que vai ter quase 2.000 DPI. É só pegar a mãe, o jeito de puxar de cabo que você domina. Aquelas coisas. Tem que ser simplesmente muito... É muita motivação, cara. Não é à toa que eu posto vídeos sobre minha ciência de vez em nunca. Postar minha sensibilidade todo santo dia não vai ser mais minha... Tem gente aqui. Terminou de falar daqui a pouco, peraí. Uma boteca? Ah, tô de... Ah, admitem o Fedoreta. Pera. Ah, é duas botequinhas, o Fedoreta. Peraí. Uh! Calma aí. Toma. Gelo seriguejo. Rapaz. É que tá bom o dedo. Com o inferiço ali atrás. Calma. Gosto que não pode dar bobeira, não. Vou tá falando aqui. Se eu consigo falar. Essa setinha de balinha que tem gente se aproximando. Sobre postar a sensibilidade todo santo dia, ainda mais a pessoa que tem a ciência própria, não será mais a ciência própria. Por isso que eu demoro esse... Esse tempo pra postar vídeo de ciência, né? Porque não tem lógico. Se eu ficar postando vídeo de ciência todo dia, não é mais minha ciência. Uma. Puxa, tava no paracinho do Romani. Travadão ali. Pó. Mais um aqui. Pô. Vocês conseguiram entender, né? É bem tempo, bem tempo ao tempo. É basicamente isso. Em briga de squad versus squad, o solo só assiste. É basicamente... Vê de turismo aqui, é... Enxerido. Pó. Cara. Se eu soubesse como é que o Tchunani faz aqueles bugzinhos em dia a ser 80, filho. Pra que os carinha vira conteúdo. Ó a Cinderela vindo. Ó. 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 Quatro fedor ainda. Quatro pedra, cara. Pega um posicionamento melhor que sem ele. Ui, véi. Coxa. Calma. Ai. Errei, Ruth. Chegou mais. Toma. Boa. Nunca. Aham. Gelo. Nunca critiquei. Nunca falei mal do 4x. Da carapina. Da carapina. Da carapina 80. Confiemos que foi o tanto quanto fácil, né? Levar esse squad. Aproveita e eu mostro a acência. Nesse tempo que eu termino de trocar aqui. Pra vocês verem que eu estou usando a acência. Nós trabalhamos aqui com a verdade, senhoras e senhores. Eles estão me procurando mesmo, bicho. Olha. Eu estou na lista de vocês. O que é isso, cara? Isso é um jogo. Levaram para o coração, cara. Não é assim. Calma. Ah! Calma. Cuida. Cuida. Irmão. Aqui é quem sabe dar a fuga, cara. Quem sabe dar a fuga, dá a fuga. Uh! Ah! É impossível. Quê? Ah, cara. Tem gente que... Não tem cano. Não é possível. Ah, mano. Bom, vocês devem estar se perguntando. Cara, o que você está arrumando na ranqueada? Bom, meu família. Basicamente foi uma partida. Depois que eu testei a primeira sensibilidade do primeiro criador de 6. Eu fui para outra. E eu acabo mudando a puxada de capa. O jeito que eu jogo. Eu acabo pinando bastante tiro, né? Por conta de estar jogando já com outra sensibilidade e outra DPI. Mas pode ficar tranquilo que eu joguei outras partidas para dar o veredito, né? Não dá para você julgar uma sensibilidade e opinar sobre ela sem nem ter jogado várias partidas, né? Tem que ser sincero com vocês. Eu joguei outras partidas e essa sensibilidade me surpreendeu bastante. É melhor sensibilidade do que a primeira que eu criei do Cria. Que eu testei do Cria. Que eu queria as ideias. Mas é isso, minha família. A melhor sensibilidade até o momento. E a nota que eu dou para ela é 9,5. Isso mesmo. 9,5. Já está certo aqui não sei o que, cara. Tem que testar para dar opinião, né? É assim que funciona. Então, bora para o último criador de sens. Red FF. Mais um criador de sensibilidade para vocês aqui. Já montei a sensibilidade de acordo com o vídeo. E também selecionei a DPI. Se vocês tiverem esse vídeo. Se vocês não conseguirem achar. Comentem que eu vou ver se estão agindo de mandar o vídeo que eu testei a sensibilidade dele para vocês. Ou então, se você estiver vendo esse vídeo. No dia. É no mesmo dia que ele postar um vídeo. Ou um dia antes que eu estou testando a sensibilidade. E aquela coisa. A gente está certo. Cadê o Sol Vermelho da primeira sensibilidade do Cria? Bom. Como é a primeira sensibilidade. Como eu posso falar para vocês. Foi fácil de dar vermelho. E as vezes que eu estou testando agora. Eu tenho que reajustar a puxada. Então, é coisa básica e simples. É só dar tempo ao tempo. É basicamente isso, minha família. Não tem muito segredo. Mais uma sense de mais um criador de sense. O Red FF. Eu já estou com a sense dele aqui. Vamos ver no que vai dar na primeira partida. Em primeiras impressões. O que vale é a constância. E você se adaptar. Você pode jogar com qualquer sensibilidade. Se você se adaptar e acostumar com ela. Ela vai ficar boa no seu celular. Não tem muito segredo. É assim que funciona. Funciona. O mundo da sensibilidade. Depois que você entender isso. Acabou. É só literalmente entender. Calma. Cara, consertei um tiro no cara. Calma aí, cara. Consertei um tiro no bichinho. Vem cá. E égua. Tomei uma soffi. Cadê ele? Bora. O cara quer jogar tão cedo. É aquelas coisas, né? Boa. Balancei. Balancei. Desenfiei. Chamei. Pedra. Só o peito. Calma. Ó. E vai vir tipo, ó. Oi. Ô, ô, ô. Você não vai sair daí não, né? Calma. Rapaz, mas esse cara é fresco, velho. Não quer tomar atiro. Então eu não jogo. Então eu não jogo o jogo. Uhul, cara. Ah. Ah. O jogo, minha amiga. O cara não tá no teto, não. Ih, cara. Olha. Uhul. Tota pesado. Mas tá no capa aqui, cara. Mas eu vou atrás de você, cara. Olha, desceu. Uhul. Segurança, né? Espera. Tô roxo. Carapinha. Eu sou mais... Eu sou mais seu, negão. Até que tá excelente, hein? Como é que seria na rank? Vou deixar pra vocês descobrirem. Teste em lá. Hehe. Vem. Que? Inimigo do capa. Só pode. Inimigo do... Que que é isso, jovem? Rap. Pera. Lá aqui. Olha que... Vou piar, vou aproveitar. Bom, senhoras e senhores, sense do Red FF. Eu vou simplesmente dar um 9. Como eu joguei apenas gladiadores e vou deixar ranqueada pra vocês, como eu sempre faço com as últimas sensibilidades. E a nível de curiosidade, eu gravei um vídeo sobre esse quadro de testando sensibilidade dos criadores de sense. Só procura aí no canal, pra quem quiser também, é claro, né? Mas enfim, minha família, gostei bastante da sensibilidade. Eu fiquei bastante curioso pra ver como é que isso faria na rank, né? Mas depois eu jogo com a sensibilidade em off. Mas é isso, minha família. O que é que vocês acharam do vídeo? Comentem se vocês vão testar alguma sensibilidade que eu testei aqui. E pra quem não conheceu, criadores de sensibilidade vão lá dar uma força. É um conteúdo bem desafiador. Experiência própria, é claro, né? Mas é isso, minha família. Se você gostou, peço humildemente que deixe o seu likezão que me ajuda bastante a nós. Inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Vídeo segunda, quarta e sexta. É o meu dia. Mas antes de se encerrar o vídeo, você aceita ouvir a palavra de Deus? E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazeres nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, estou forte. Segundo Coríntios 12, 9, 10. Basicamente, pra aquele que tem Cristo, no momento que você está passando pelos desafios maiores da tua vida. Mesmo você estando fraco, nesse momento você vai recomeçar, porque você está com Deus. Aquele que tem Deus não temerá nada, porque Deus é o caminho, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Poucos entenderão, mas aqueles que entenderão, estão completamente, como posso dizer assim, confiando no Senhor. Basicamente é isso. Leu bastante a Bíblia, olhem bastante, dúvidas comentem que eu respondo vocês com o maior prazer. Tamo junto a nós, fiquem com Deus. Fui!